Fala aí galera, beleza? Hoje eu vim trazer aqui a vocês a demonstração do ritmo Natanzinho 2022, tá? Lembrando que já tinha um no pack e agora eu estou trazendo outro. Ó, eu tô aqui com o CD completo, mas eu vou fazer dois solos daqui do CD e vou tocar algumas músicas que eu toco nesse estilo de forró estilizado, tá? Espero que vocês gostem, se você gostar, entra lá no site, lá na descrição, aí na descrição do vídeo, né? Que tem aí o site www.hailanaroujo.com, onde tem todos, a descrição do pack tem os áudios de todos os ritmos, de quase todos, né? Tem alguns que eu ainda não coloquei lá, mas eu vou colocar, beleza? Lembrando que esse aqui já vai incluso, outros demais aí que já tem no canal aqui vai incluso, tá bom? Então, bora lá, me segue lá no Insta, bastante importante também. Bora lá, sempre escuro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.